ENIGMA DO ORIENTE Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? Mais um dia, mais um vídeo no canal, tá? O nosso tema de hoje é Ele ou ela, pensou em você no dia de hoje? Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva Lembrando a vocês, tá pessoal? Da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico O WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espiritual, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente E eu sou o Igor Silva, do Rio de Janeiro, Niterói para o mundo, tá bom? Gratidão a todos vocês que fazem do nosso canal sucesso Muita gente conseguindo seus objetivos, eu fico muito feliz Opção 1, Ogum Opção 2, Oxóssi Para quem já teve relacionamento com essa pessoa Opção 3, Orixá Exu Opção 4, o Sr. José Pilintra Para quem nunca teve nada com essa pessoa Mentaliza a sua opção Entre em conexão com a opção que mais te chamar a atenção E vamos dar início, tá bom? A nossa tiragem de hoje Para quem escolheu a opção 1, Ogum Vamos ver aqui com o nosso querido Ogum Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje E como ela pensou, tá bom, pessoal? Canal Enigma do Oriente Deixe o seu like, ative o sininho Se inscreva em nosso canal Quero agradecer a todo mundo que tem compartilhado os vídeos Todo mundo que tem participado do canal De uma certa forma, tá? Gratidão total a vocês O WhatsApp está na descrição do vídeo, tá, pessoal? São dois números agora Onde você pode fazer o seu contato Gratidão a todos vocês Lembrando que é uma tiragem generalizada Com várias energias Portanto, se não combinar com você Adapte a sua situação Veja o outro montinho, tá bom? Opção 1, Pai Ogum Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Mentaliza essa pessoa, por favor Vamos ver aqui na opção número 1 Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Se não estão gostando do canal, pessoal? Quem está gostando, deixa no comentário aí Coloque no comentário também o seu nome O nome da pessoa que você gosta, tá? Para participar da corrente do nosso querido Pai Ogum aí Para você concretizar o seu desejo O seu objetivo Vamos ver aqui a opção número 1 Do nosso Pai Ogum Se essa pessoa vai te procurar, tá, pessoal? Se ela vai te procurar, não, desculpa Se ela vai pensar em você no dia de hoje Mentaliza aí, por favor Bom, essa pessoa aqui Para quem Para quem Essa pessoa aqui está totalmente diferente O que eu posso te falar é o seguinte Se a pessoa está um pouco mais fria Porém, vai haver um reviravolta Nessa situação aí, tá? As coisas vão andar Se a pessoa está um pouco no racional Ela está dando um tempo para ela mesma, tá? Mas eu vejo aqui que essa pessoa, sim Ela está com mais clareza do que ela quer Ela sabe o que ela quer E movida pelo desejo que essa pessoa sente por você Porque ela nutre um desejo por você ainda Veja que essa pessoa aqui Ela vai, sim, te procurar Por quê? Porque essa pessoa É uma pessoa que, no momento Ela está começando a entender Que não consegue ficar longe da sua energia Você é muito atrativa ou atrativo E essa pessoa hoje Ela entende Que a paixão que ela viveu com você Ela não vai conseguir viver essa paixão Esse amor com mais ninguém Porque até então Você combina Você completa ela de uma maneira única Entendeu? E essa pessoa está se decidindo, tá? Ela está decidindo A vir conversar com você No momento ela está tomando Algum tipo de decisão Para poder fazer isso Ela já está se decidindo em te procurar Essa pessoa Ela pensa demais em você Pensa com vontade de aproximação E para poder resolver Uma questão de separação entre vocês Essa pessoa aqui Para muitos que escolheram esse montinho aqui Essa pessoa Ela acha a sua energia contagiante Ela sente falta E ela está muito ligada a você ainda Veja aqui A vontade dessa pessoa te procurar Por que essa vontade? Porque ela tem a vontade ainda De ter uma estabilidade com você De ter uma harmonia E viver bons momentos com você ainda É só você olhar no canal Várias pessoas estão relatando no canal Que estão conseguindo seus objetivos, tá gente? Então entenda Quando eu falo que essa pessoa aqui Ela está pensando nisso É o pensamento dela nesse momento Ela pode até não fazer, tá? Mas que ela está pensando sim Entrar numa harmonia com você Te procurar, está Ela nutre isso Porque ela tem sentimentos por você Independente se ela está com alguém ou não Hoje Ela pensa em você com essa energia Poxa, procuro ou não procuro Ela fica com um pouco de dúvida Porém, o desejo dela é procurar você Por quê? Porque essa pessoa quando pensa em você Pensa com sentimento Pensa com amor Ela sabe que se for Se for Procurar você como ela deseja Como ela está pensando Ela terá que fazer escolhas Entre você E alguma outra situação Ou até mesmo alguma outra pessoa Por isso que ela fica um pouco parada Mas ela entende Que ela vai acabar tendo que tomar Essa decisão mais cedo ou mais tarde Por quê? Porque ela nutre uma vontade De ter um recomeço com você Ela fica imaginando como seria Se ela retornasse para a sua vida Se ela voltasse A ter um relacionamento com você Aí ela pensa nisso E com isso ela passa a ter um desejo De colocar esse plano em prática De poder tentar sim Uma reaproximação Só que aí o que acontece Ela não sabe qual seria a sua reação Então aqui Os pensamentos dessa pessoa Em relação a você É um pensamento de fluidez É um pensamento de recomeço É um pensamento de uma estabilidade E um pensamento de ver bons momentos Essa pessoa aqui Ela desejaria sim Estar na sua vida Vivenciando um relacionamento Por quê? Porque aqui tem sentimentos E aqui essa pessoa sente falta Do casamento De morar junto com você Muitos aqui estavam morando juntos Muitos aqui estavam casados E muitos aqui tinham um relacionamento sólido E essa pessoa sente essa falta sim Desse relacionamento Por isso que essa pessoa tem a pretensão Ela pensa em você Com vontade de estabelecer uma amizade Para que ela possa sim Concretizar uma aproximação Ou seja Ela pensa em você Deseja você Quer você E veja ela colocando sim Os planos em práticas Para pelo menos voltar a ter um contato com você Nem que seja como amigo ou como amiga Para sim ela poder ter êxito numa aproximação Iniciar Entendeu? Uma aproximação Para que ela possa colher frutos Logo com você Isso é o que ela nutre Esse é o desejo dessa pessoa Em relação a você Tá pessoal? Para você que colheu a opção 1 Do nosso querido Pai Ogum Esses são os pensamentos dessa pessoa Pensou sim em você no dia de hoje Se você achou que não combinou com a sua realidade É uma tiragem para várias energias Então participe da promoção Onde eu respondo as 5 perguntas Por um valor simbólico O WhatsApp na descrição do vídeo Tá bom pessoal? Consultas particulares também O WhatsApp está na descrição do vídeo Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também Quero mandar alô para o pessoal do Brasil em geral Pessoal de Porto, Portugal Pessoal da Suíça, Suécia, Austrália Participando também Pessoal do Paraguai Uruguai Japão Egito Pessoal dos Estados Unidos México Pessoal de Camarões também Muito, muito obrigado a todos vocês Que fazem do nosso canal Esse grande sucesso Tá pessoal? Gratidão total a vocês Deixe o seu nome na corrente de oração Para que o Pai Ogum possa abençoar a sua vida Abrir seus caminhos E concretizar tudo que é seu por direito Tá bom? Quem acredita que você possa conseguir seus objetivos Coloque nos comentários Coloque as suas afirmações Vamos para a opção número 2 O nosso querido, maravilhoso Pai Ochossi Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Tá pessoal? Mentaliza a sua situação Traz a sua energia para cá E vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Você está no canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like Ative o sininho E parabéns Por estar Por fazer parte do canal Enigma do Oriente Viva Pai Ochossi Viva Pai Ochossi Vamos ver aqui se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Mentaliza aí Essa opção número 2 também São para pessoas Que já tiveram relacionamento com esse ser humano Tá bom? Vamos que vamos Tá chegando a hora de fazer live no canal, hein pessoal As lives vão começar Vamos ver aqui Para você que escolheu a opção número 2 Do Pai Ochossi Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Rei de copas Essa pessoa pensou em você com muito amor Essa pessoa pensou em você com muita emoção Essa pessoa tem sentimentos por você E hoje, hoje, ela pensa em você Com a energia de resolver algum problema Que possa ter tido entre vocês, tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa que Ela está ouvindo Realmente a intuição dela Essa pessoa está repleta de amor por você Só que é uma pessoa que não fala Uma pessoa orgulhosa Porém, é uma pessoa que lembra muito de você E essa pessoa tem uma pretensão total De um dia resolver a questão dela com você Parece que vocês terminaram, não estão juntos E realmente ficou um clima muito ruim entre vocês, tá? Essa pessoa sabe que não foi tão sincera ou sincero Adapte a sua situação Mas essa pessoa é uma pessoa que ela vai tentar, sim Equilibrar a situação Ela pensa em você com vontade De resolver uma questão E equilibrar a situação entre vocês Porque essa pessoa não acha justo Esse distanciamento total que está tendo de você E vejo, sim Ela pensando, sim Em estabelecer um equilíbrio entre vocês, tá? Essa pessoa tem desejo de te mandar uma mensagem Mandar algum tipo de notícia Para ofertar uma estabilidade Para saber como você está E para demonstrar Que essa pessoa ainda não te esqueceu E que ela, sim, pretende uma aproximação com você Para poder ter uma reconciliação A energia que sai aqui Essa pessoa, ela espera ter alguma oportunidade com você Ela aguarda ter isso, entendeu? É uma pessoa que vai ficar te cercando De certa forma Para poder saber como você está Para ir se aproximando aos poucos, tá? Isso demora um pouquinho Mas essa pessoa só entende que a possibilidade é boa Para uma aproximação Essa pessoa, quando eu peço em você Ela sabe que ela tem que fazer escolha Ela sabe que ela errou com você, entendeu? E ela controla muito os impulsos dela Para ela poder realmente não ir atrás de você Por isso essa demora, tá? Por isso esse travamento, esse bloqueio Porque ela luta contra o coração dela Para não poder te procurar Porque se dependesse do coração dela Ela já estaria aí com você há muito tempo Porque eu vejo que essa pessoa te ama ainda Eu vejo total possibilidade de vocês comemorarem Uma reconciliação aí em breve, tá, gente? Para a maioria das energias Essa pessoa pensa muito nisso Ela se controla para poder não demonstrar fraqueza para você Eu vejo que Querendo ou não essa pessoa Ainda virá atrás de você ainda Ela pensa muito nisso Ela pensa em ter uma estabilidade Ela pensa em recuperar algo que ela perdeu com você Para muitos pode ser família Pode ser que vocês tenham filhos Pode ser momentos que vocês moravam juntos Ela entende que ela perdeu alguma coisa em relação a você Perdeu o seu amor, né? E ela vai lutar por isso Esse é o desejo dela Porque você realmente é uma pessoa que Traz muita clareza para ela Essa pessoa sabe dos seus valores E sabe que não foi uma pessoa totalmente honesta com você Por isso a vontade de equilibrar e solucionar Algum tipo de problema que vocês possam ter vindo Agora eu posso garantir para você Que não vai ficar só no pensamento Essa pessoa já deseja Colocar os planos dela em prática E atrás de você Desculpa Ela pretende se movimentar E vejo ela sim Se movimentando e trazendo uma notícia importante Ofertando o amor dela Tentando uma aproximação sim Aqui, gente, já saiu do pensamento Ela não pensou só em você dessa maneira Como tem dois cavalheiros aqui Eu posso falar que essa pessoa vai atrás de você Aqui eu falo para vocês Que essa pessoa vai vir atrás de você Com muita paixão Com muito desejo Se declarando, querendo voltar para a sua vida A carta do mundo fala isso A conexão de vocês é muito grande São conexões de vidas passadas E você vai ter vitória sobre essa situação Estou seguindo o que meus guias estão falando O tema é se ela pensou em você Mas aqui eu posso garantir Que ela pensou Está pensando Está planejando Uma reconciliação com você Aqui eu posso Afirmar para você Que essa pessoa aqui virá atrás de você Não demora Deixe nos comentários Muitos de vocês vão ter Esse acontecimento aqui A carta do mundo Me traz total equilíbrio Que vocês são parceiros ideais E a espiritualidade está realmente Trazendo para você Uma conexão com essa pessoa novamente Uma realização Um novo ciclo com essa pessoa Muitos virão Nessa tiragem E vão deixar relatos aí Falando que eu acertei Eu tenho total certeza Porque o Pai Oshosso está comigo Nesse momento E eu acredito muito No que eu estou falando Tá bom? Essa foi a opção número 2 Se você achou que não combinou com você Faça uma tiragem Com a sua única e exclusiva energia Tá? O WhatsApp Vocês sabem Está na descrição do vídeo Participe da promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalhos espirituais Também, tá? Jogamos buzes, tarô E também baralho cigano Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Quero mandar louco Para todo mundo de Niterói São Gonçalo Itaboraí Maricá Alcântara Pessoal da Zona Sul do Rio de Janeiro Copacabana Barra Ipanema Leblon Pessoal da Baixada Fluminense Em geral Pessoal de São Paulo Grande São Paulo Litoral Santos Pessoal da Bahia Salvador Belém Acre Natal Pessoal do Espírito Santo Gratidão a todos vocês Que fazem do nosso canal Sucesso Recife Alagoas Goiás Deixe o seu nome aqui Na corrente de oração Para que Pai Oxó Se concretize Todos os seus objetivos Pessoal Deixe nos comentários aí O seu maior desejo O que você mais quer Que aconteça na sua vida Escreva com fé E você verá o resultado Opção 3 Orixá Exu Pessoal Vamos ver se essa pessoa Pensou em você No dia de hoje E como essa pessoa Pensou em você Gente Mentaliza Mentaliza essa pessoa aí Vamos ver Se ela pensou em você No dia de hoje E como ela pensou Traz Traz energia Dessa pessoa Para cá Pessoal Canal Enigma do Oriente Quem mais compartilhar Os vídeos do canal Tá Vai ganhar Uma consulta Compartilha nos grupos Do WhatsApp Grupo de Facebook Quem mais compartilhar Vai ganhar sim Uma consulta Ok Você vai compartilhar E vai mandar Os prints Para mim Entendeu Quem mais compartilhar Vai ganhar Uma consulta Tá bom Viva Orixá Exu Pessoal Se essa pessoa Pensou em você No dia de hoje Canal Enigma do Oriente Mentaliza essa pessoa Por favor Lembrando que a opção 3 São para pessoas Que nunca tiveram Nada Com essa pessoa Tá Opção 3 e 4 Sempre Será Para quem nunca Teve nada Com essa pessoa Amizade nova Uma amizade antiga Mentaliza aí Bom Para quem escolheu A opção Número 4 Número 3 Desculpa Orixá Exu Se essa pessoa Pensou em você No dia de hoje Cavaleiro de Copas Sim pessoal Se essa pessoa Pensou em você No dia de hoje Pensou com vontade De se declarar Para você Porque tem muito Sentimento É uma pessoa Que Ela gosta Muito de você Está muito Apaixonada Essa pessoa Está sozinha Sozinha Não tem ninguém Tá E essa pessoa Ela quer trazer Uma novidade Para a sua vida E ela quer trazer Uma mudança E ela pensa E ela pensa sim Se declarar Para você Essa pessoa Tem muito Desejo Por você É uma pessoa Que Ela vai te convidar Para fazer uma viagem Ou vai viajar Para te ver Os pensamentos Dela estão em você E ela entende Que está no caminho Certo E ela acredita E ela acredita muito Que é a hora De sentar E conversar Entendeu Para poder realmente Deixar claro O que ela deseja Em relação a você Aqui é uma oportunidade De crescimento Muito grande Essa pessoa Já pensa Já planeja Em agir Em relação a você Quando pensa em você Ela pensa com amor Pensa com desejo Essa pessoa aqui Ela vai te mandar Algum tipo de notícia É uma pessoa Que pensa sim Em saber tudo de você Ela quer se envolver Totalmente Com a sua vida Ela quer trazer Uma certa estabilidade Eu vejo para vocês aqui Estabilidade Planos Que essa pessoa Vai colocar em prática Para vocês terem Momentos felizes Aqui Na carta 4 de paus Fala de celebrações Fala de ocasiões Inesperadas Acontecendo entre vocês Fala de felicidade Merecidas Harmonia entre vocês Essa pessoa Pensa em você Com muito amor Ela pensa Em te propor Coisas na sua vida Que você nunca teve Com ninguém É uma pessoa Que quando ela Pensa tanto em você Que ela chega A sugar sua energia Essa pessoa aqui Ela tem até medo De te perder Tem amor Entendeu Uma pessoa Que vai demonstrar Que ela é vez mais amor Se dependesse dessa pessoa Você já estaria Um relacionamento sério Tem paixão Tem amor E essa pessoa aqui É uma pessoa que Ela não vai perder Essa oportunidade De ter um relacionamento Com você Você representa na vida Dessa pessoa Novidade E uma novidade boa Que vai trazer mudanças Positivas Essa pessoa Ela está totalmente Encantada Com você Pensou em você Com amor Com carinho Com vontade De deixar as coisas Fluírem Você realmente A gente já tem Um lugar cativado Cativo Desculpa No coração Dessa pessoa Tá Aqui está muito claro Para essa amizade Virar um relacionamento Entendeu E para quem sabe Que essa pessoa Tem alguém Essa pessoa vai te dar Algum tipo de notícia Que ficou solteira Está se separando Mas a maioria Da energia aqui São pessoas Que não tem relacionamento Nenhum E que você Vai ser bem feliz Com essa pessoa Então ela pensou Em você Hoje Com essa energia Uma energia De relacionamento Uma energia De envolvimento Maior Então desde já Coloca o seu nome Aqui Para que o Orixá Exu abençoe Sua vida Abençoe Seus caminhos Que concretize Todos os seus objetivos Todos os seus sonhos Gente Atenção Seja positivo Tire toda a negatividade Da sua vida Para que você Possa sim Abrir os seus caminhos Mentaliza Coisas boas Para você atrair As coisas boas Se você achou Que não combinou Com a sua realidade Participe da nossa Promoção De Responda As 5 Perguntinhas Tá bom Perguntas São respondidas Por gravação de áudio Pelo Whatsapp Ok E atenção Vagas limitadas Diárias A procura é muito grande Então não perca tempo A opção número 4 É do meu mestre Do senhor José Pilintra Gente Mentaliza o seu Zé Mentalize com fé E vamos saber Qual a energia Que o senhor José Pilintra Traz para você Se essa pessoa Pensou em você No dia de hoje O canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Desde já Escreve Não custa nada Aí as pessoas Querem ser ajudadas Não ajudam o canal E querem ajuda Não é complicado isso A espiritualidade Vê tudo Não custa nada Você se inscrever Dar o seu like Compartilhar É questão de bom senso Salve o seu Zé Pilintra Se essa pessoa Pensou em você No dia de hoje E como essa pessoa Pensou Mentaliza aí Essa pessoinha Estou sempre aqui Trazendo vídeos Para vocês Não falho com vocês Sempre tem vídeo Então Nada mais justo Que você Retribuir Até porque Você está Retribuindo E você vai colher Benefício da espiritualidade Que é melhor que isso Salve o seu Zé Pilintra A opção número 4 Se essa pessoa Pensou em você No dia de hoje Gente Essa pessoa aqui Pensou em você Sim, tá? Pensou em seguir Um novo caminho E ter mudanças Ao seu lado Essa pessoa Também está apaixonada Por você Essa pessoa Tem um coração bom É uma pessoa Que está com alto Controle emocional E essa pessoa aqui Ela necessita De mudança Na vida dela E ela entende Que você É a pessoa Que vai sim Proporcionar Essa mudança Essa pessoa Está repleta De paixão Por você É uma pessoa Que ela vai sim Ofertar o amor Dela pra você Vejo estabilidade Chegando pra vocês E uma grande Oportunidade De vocês Iniciarem Um relacionamento Por quê? Para essa pessoa Você tem todas as qualidades Que ela sempre Procurou em alguém E eu vejo aqui Essa pessoa Com muita consciência Com muita sabedoria Realmente sabendo O seu valor E vem novos caminhos Pra vocês Juntos Vocês tem um caminho A ser seguidos Juntos Esse seu amigo Essa sua amiga Que está virando Uma amizade colorida A tendência É que vocês Formem um casal E vivam sim Um relacionamento Aqui a espiritualidade Está trazendo Uma justiça Na sua vida Um equilíbrio Por quê? Você não dava certo Com ninguém E agora sim Chegou uma pessoa Que ela pode sim Completar você Até porque É um relacionamento De outras vidas Para muita gente E vejo sim Essa pessoa Sendo muito honesta Agindo com muita clareza Em relação a você Essa pessoa Está chegando Na sua vida Para fazer a total diferença Vai rolar Uma conversa Entre vocês Dessa conversa Em diante Eu vejo vocês Conseguindo O seu objetivo Eu vejo vocês Realmente conseguindo Uma mudança Uma movimentação Favorável Depois que rolar Essa conversa Essa conversa Vem para ser Um divisor de águas Essa conversa Vem Onde essa pessoa Vai se abrir Para você Para ela te falar O que não gosta Ou que gosta Vai se abrir com você Esperando o apoio Da sua parte E com isso Depois desse apoio Você vai conquistar De vez o coração Dessa pessoa Aqui Por quê? Essa pessoa já te ama Mas ela quer saber Se pode contar com você Para poder viver Um relacionamento Seguro Depois dessa conversa Vocês vão ter Uma grande transformação Depois que essa pessoa Se abrir para você Eu vejo Total capacidade De vocês Vivenciarem Um relacionamento Onde vai ser Uma realização Pessoal Tanto para a sua vida Como para a vida Dessa pessoa Esse é o canal Enigma do Oriente Essa foi a opção Do senhor José Pilintra A opção número 4 Essa pessoa Do número 4 Pensou em você Pensou com energia De relacionamento Que vocês vão viver Tá? Bom Desde já Coloque o seu nome Aqui para a Sexta de oração Do senhor José Pilintra Coloque o nome Das pessoas Que você gosta Suas afirmações Coloque o seu desejo Seja positivo Seja positiva Que você vai colher Benefício da espiritualidade Isso eu garanto Para você Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Se inscreva no canal Deixe o seu like Gratidão Enigma do Oriente